O povo se reúne num chapor com irmãos Filhos de muitas nações, de gerações se unirão Não me entrego ao medo, ergo a cabeça e olho para o alto Com os olhos nesse amor, Deus me ama assim como sou Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei Oh, 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 oh Jesus, redenção e salvação estão em Ti Jesus, eterno amigo Luz e abrigo Seu reino aqui Não me entrego ao medo Ergo a cabeça e olho para o alto Com os olhos desse amor Deus me ama assim como estou Coragem terei, eu sei Só nele eu esperarei Se ouvirá em seu trono A adoração da sua criação E as muralhas caem aos seus pés Ao ouvir o som dos seus filhos A boa graça ao bom Deus Seu nome é Jesus Se ouvirá em seu trono A adoração da sua criação E as muralhas caem aos seus pés Ao ouvir o som dos seus filhos A boa graça ao bom Deus Seu nome é Jesus Se ouvirá em seu trono Jesus A adoração da sua criação E as muralhas caem aos seus pés Ao ouvir o som dos seus filhos A boa graça ao bom Deus Seu nome é Jesus Jesus Redenção Salvação Estão em ti Jesus Eterno amigo Luz e abrigo Seu reino aqui Amém 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 Legenda Adriana Zanotto